Amei uma vez Amei bastante iludido A quem tanto me enganava Agora, sem fé nem esperança Talvez seja por vingança Não amo a quem amava Amei sim, posso jurar Poderei no amor tentar Ficar louco por outro bem Porém, sinto não poder Pois lembrando o meu desgosto Já não gosto de ninguém E como fui enganado Fui traído e humilhado Posso enganar também Mentirei a quem me amar Fingirei pelo prazer De fazer alguém chorar Poderei sincero ser Desde que não venha a ser Novamente atraiçoado Amei sim, posso jurar E amarei a quem gosta Unicamente de mim Amém 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 Legenda Adriana Zanotto